Música Qual a acusação, inspetor? Música Na manhã de segunda-feira então, doutora, cumprindo mais uma idade de prisão, doutora, explica pra gente. Tivemos esse empreendê-lo, que tentou fugir pela janela, né? Nós movimentamos três viaturas, chegando lá, quando nos avistou, tentou empreender fuga, sabia que tinha uma idade de prisão pendente, mas foi tudo na paz e a gente conseguiu empreender sem nenhum contratempo, graças a Deus.